Opa, fala aí galera, beleza? Quem fala é o Marcos, trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo pra falar de atualização do Battlefield 1. Eu sequer esperava fazer mais um vídeo pra falar de atualização do jogo, e isso porque já anunciaram há meses que a gente já não teria mais atualização, acho que a gente teria, já tiveram duas atualizações, ou uma, acho que foram duas, inesperadas, então essa daqui seria a segunda ou o terceiro patch já, que não estava programado de se ter, mas devido a bugs no jogo, eles decidiram lançar então mais uma atualização. E ela vai chegar amanhã no dia 27, e trazendo uma mudança muito importante, aliás, são duas mudanças de uma forma geral, mas uma delas é muito importante, que ela pretende resolver o problema do balanceador de equipes aí, que deveria estar funcionando no meio da partida. E aí inclusive esse balanceador de equipes aí já formou uma novela, ele começou lá no final do ano, se eu não me engano, pro começo desse ano, aí eles começaram a testar isso no CTE, né, acho que foi lá em novembro ou outubro, e aí acabou o CTE, e acabou que isso, na teoria, tinha chegado ao jogo, mas chegou com um problema, e agora, pelo visto, eles vão lançar a atualização pra corrigir isso, né, pra ver se resolve esse problema do balanceador de equipes, que é muito fundamental e a gente não tem no jogo, ainda que o jogo já esteja acabando, a gente só vai ter, pelo visto, isso agora, né, vamos ver se agora vai. E a outra atualização, outra correção, estaria mais fundamentada aí em problemas de interface, em bugs de interface. Acredito eu, galera, que tá principalmente relacionado aí a pessoas que tinham Battlefield Premium, e estavam tendo problema aí de não conseguirem pegar as armas do Premium, ou, enfim, o jogo tava muito bugado, então provavelmente seja uma atualização aí pra resolver problemas de interface mesmo, problemas menores, né, nada muito grande, como o balanceador de equipes, por exemplo. Lembrando que esse patch vai ser menor do que os demais, ele vai ser bem menor do que os demais, assim como a gente teve os últimos patches, que foram bem pequenos, né, em relação à quantidade de mudanças, né, até porque são duas mudanças, basicamente, sim, de uma forma geral, que eles vão corrigir, que eles, pelo menos, pretendem corrigir nesse patch, né, Então, basicamente é isso, não tem muita coisa pra essa atualização, e lembrando também que ela vai chegar aí no PC, PS4 e Xbox One, o multiplayer vai ficar offline durante uma hora, né, isso começa no PC, depois é o PS4, depois é o Xbox One, começa no PC às 5 da manhã, e depois vem às 6 da manhã o PS4, e o Xbox One acho que vem às 7 da manhã. Então, basicamente, aí você vai acordar e já vai poder jogar, né, basicamente isso. E aí, lembrando que fica offline aí um pouquinho, né, durante uma hora, e depois você pode jogar normalmente. Mas, enfim, se você já tá testando essa atualização, né, que quem estiver vendo esse vídeo no dia de amanhã, puder me dar um feedback e ver se isso realmente melhorou, se isso realmente mudou alguma coisa aí no balanceador de equipes, por favor, deixem aí nos comentários, né, e vamos ver se agora vai, se agora essa atualização resolve esse problema, que, né, já vem se alastrando há muito tempo, né, mas, enfim, antes tarde do que nunca, acho, com certeza, uma adição muito importante, que já deveria ter tido aí há mais tempo, né. Mas é isso aí, galera, se você chegou aqui no canal agora e quer sempre ficar por dentro das novidades de Battlefield, das mudanças do mundo do Battlefield, não esqueça de se inscrever, em breve tem vídeo de Battlefield V aqui no canal, inclusive, pra falar de muitas atualizações aí que tivemos, muitas novidades mesmo. E, bom, no geral é isso aí, se você curtiu o vídeo, então deixa aquele like, não esqueça, é claro, de compartilhar com seus amigos aí, porque isso ajuda pra caramba o canal, certo? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!